O DMHV falou, quanto mais transações minha carteira tiver, mais pesadas transações, mais pesada, DMHV, ótimo ponto, ótimo ponto, vamos voltar aqui, olha só, essa transação, ela tem 17 transações de entrada e apenas 3 transações de saída, o que acontece? No Bitcoin, você paga por espaço que você ocupa dentro do bloco, a gente sabe que o bloco do Bitcoin tem um tamanho limitado, é 1 mega para transação, virtualmente 4 mais 1 mega para transações, então você paga pelo espaço, quanto mais espaço você ocupar, menos transações tem no bloco, então você vai ter que pagar mais, certo? Minha transação fica pesada, então o que acontece? Se na hora de montar minha transação, eu quiser economizar no FII, eu ao invés de pegar, porque o número pouco importa, o número pouco importa, importa que você está ocupando uma porrada de bloquinho, de informação dentro do bloco, isso ocupa espaço, se ocupa espaço, sua transação vai ficar mais cara, ela vai ficar mais pesada, um nó para validar, por exemplo, uma transação que tenha 10 mil entradas, ele vai sofrer, cara, É por isso que os mineradores pegam quem paga mais primeiro? É isso, Mônica, porque quem está pagando mais, está deixando um FII para o minerador que ele olha e fala assim, beleza, esse FII vai ficar para mim, então ele escolhe, ele escolhe, na verdade para o minerador pouco importa, como o tamanho do bloco vai ter 1 mega, 4 virtual 1 mega de informação que você pode alocar, ele vai falar assim, quem está pagando mais para ter esse espaço lá dentro? Ele falou, é para mim, ele escolhe por uma lógica de mercado, ele escolhe onde ele lucra mais e coloca essas transações primeiro, então vamos lá, você escolhe, tem uma taxa, deixa eu achar aqui, acho que é earn, earn.com, não, bitcoin, não, puta, Coinbase pegou, como que é? É Bitcoin FII, Bitcoin FII, Bitcoin FII, Bitcoin FII, esse cara aqui, oito, nossa, ainda estou com o endereço da 21.co, cara, aí ela virou earn.com, peraí, peraí que eu estou a achar, achei, esse cara aqui. Então o que acontece, você sabe que a sua transação ocupa espaço e que a sua transação, se ela é muito grande, ela vai competir por espaço dentro do bloco que é limitado, é definido. Você faz uma transação que tem muitas entradas, é uma transação que obviamente vai ser mais cara, mas é você que escolhe quanto que você vai deixar de FII, quanto que você vai pagar de FII por byte. E é essa leitura que a gente faz, quando a gente, a wallet faz, quando a gente faz uma transação, que ela vai para a rede, a nossa própria wallet, ela computa, falou, bom, qual a média que a galera está pagando por byte que os mineradores estão pegando? É por byte a brincadeira. Então, se você deixar, ah, eu quero pagar de 1 a 2 Satoshis por byte, para a minha transação, e a sua transação tem, ó, esse aqui tem 3.000 bytes, 3.000 bytes, essa transação. Como você calcula quanto Satoshis por byte você vai pagar, esse cara está pagando meio Satoshi por byte. Aqui, ó, está aqui. Então, a transação baixa. Entrou porque o minerador colocou lá, mas a galera está pagando agora, mais ou menos, a taxa de 109, 110 Satoshis por byte. Então, você calcula o tamanho da sua transação em bytes. Aí, você olha, quantas transações tem na rede pendentes. Para o minerador se sentir impelido a pegar essa transação agora e colocar no primeiro bloco, quanto que a galera está pagando? Ó, a galera está pagando entre 100 e 102 Satoshis por cada byte. Aí, se essa quantidade de Satoshis por byte, 100 Satoshis por byte. A minha transação tem 3.000 bytes. Então, eu vou pagar para o minerador, para ele entrar no primeiro bloco, eu vou pagar 300.000 Satoshis, só de FI. Percebe? É esse o cálculo. Eu montei a transação. A transação é gigante, 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 gigante. Ocupa 3.000 bytes. Os mineradores estão pegando para o primeiro, para colocar no próximo bloco, transações que estão pagando, mais ou menos, 101, 102 Satoshis por byte. É só multiplicar a quantidade de Satoshis por byte que eu quero pagar, pelo tamanho da minha transação, que eu vou ter, inclusive, uma ideia do tempo que vai levar para a minha transação entrar no bloco. Como é uma regra de mercado, e o minerador escolhe e coloca a transação que ele bem entender, é óbvio que, de repente, um minerador que tem uma parceria com uma exchange, ele já coloca lá no programa dele, que se a transação vier da exchange e tal, ele já sabe que o FI vai ser menor, mas ele já coloca no bloco de cara. Acontece. Acontece. Mas se você pagar 0 Satoshis por byte, putz, você está falando que pode demorar de 3 a 64 blocos. Para ela entrar.